Nossa equipe de reportagem tem visitado vários pontos críticos aqui na cidade de Pedreiras no que se refere à falta de infraestrutura. E atendendo ao pedido da população, hoje vamos mostrar mais um. É este cruzamento que liga a rua Raimundo Rodrigues, a avenida Zeca Branco e a travessa Piancó. Aqui, há vários dias, este buraco enorme já está sendo considerado uma lagoa aqui no meio da rua. E você observa nas imagens do Arimateia que os veículos, carros, motos, passam aqui com dificuldade. E este local é um local que tem o trânsito contínuo, fluxo de carros e motos passam por aqui diariamente. Porque este local dá acesso a vários bairros. Vila Doutor Valber, Vila das Palmeiras e Parque das Palmeiras. E pedi aqui para o Arimateia continuar mostrando. Olha só, as motocicletas estavam passando aqui por cima da calçada que pertence a esta residência. E o dono já até interrompeu, colocou umas pedras aqui para que as motocicletas não passassem por cima da sua calçada, até já estar danificada. Morador reclamando ali, olha, a gente observa. Quer dar uma palavrinha, amigo? É não, né? Mas com certeza está ansioso para que este local seja reparado pela Secretaria de Infraestrutura aqui do município. Arimateia, filma aí a parede desta residência. Por que, meu amigo? Aqui já foi pintada várias vezes. Mas os carros e as motos passando por aqui jogam lama na parede e o dono não está suportando esta situação. E olha só a lagoa. E aqui é só o início. Se eu mostrar aqui para a Avenida Zeca Branco, você também observa que está na mesma situação. Buracos, poças de lama e também lixo, entulho colocado ali à frente. Olha só, se aproximando um veículo e é um veículo alto, considerado aí de grande porte. Mas veja só a dificuldade que esse veículo tem de passar aqui pelo local. Então, mais uma vez, o motivo da nossa visita aqui nesse cruzamento próximo à maçonaria aqui do bairro do Engênio é para pedir que a equipe de infraestrutura, a Secretaria de Infraestrutura do município de Pedreiras, faça uma visita aqui no local, olhe de perto a situação desse povo que clama por melhorias a cada dia que passa.